Enxugue este prato querido Que é muito comum o motivo Eu parto levando saudade Mas deixo meu peito cativo Não há quem padeça a metade Da grande tristeza em que vivo O drama que é Deus entre nós Foi prova de grande amizade Pra quem não conhece o amor É erro da humanidade Mas hoje é o que mais existe No meio da sociedade Tem pai que despreza uma filha Irmão que despreza uma irmã Pra o mundo ela está manchada Mas pra Deus ela está mais do que sã Porque reconhecendo o erro Serás uma santa manhã Jesus perdoou Madalena E o Zé se uniu com Maria Se eu não perdoar a quem amo Outra não me perdoaria Negar o perdão é ser contra A lei da nossa profecia Viajo pra ganhar a vida Espere por mim, minha amada Se alguém inventa Se alguém inventar comentários Você permaneça calada Que Deus é quem sabe de tudo E o mundo não sabe de nada Que Deus é quem sabe de tudo E o mundo não sabe de nada Que Deus é quem sabe de tudo E o amor Que Deus é quem sabe de tudo E o mundo não sabe de tudo E o mundo não sabe de tudo A CIDADE NO BRASIL